Oi família das artes, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, hoje vai ser um vídeo muito especial, porque essa caixa de 150 cores diferenciado da Prismacolor foi o que ganhei de um inscrito, é isso mesmo, rapaziada. Então, tem que o velho mate, guys. Então, galerinha, eu estou muito feliz, vocês nem imaginam ganhar um presente desse, principalmente Prismacolor e profissional, que eu sei que é o sonho de muitos desenhistas, esses lápis que são maravilhosos, é surreal, muito feliz, vocês nem imaginam a felicidade que eu estou. Então, rapaziada, eu já fiz alguns testes, alguns desenhos, já para eu pegar um conhecimento sobre esses lápis, beleza? E hoje no vídeo eu vou fazer para vocês um tutorial de degradê ou blending tutorial, como vocês queiram chamar, tá bem? E eu espero que vocês gostem, porque o vídeo está épico mesmo, de verdade, não perca, tá bem? Mas primeiro, antes, claro, né, vou ter que apresentar para vocês todos os lápis, beleza? Beleza? Então, família, é surreal. Olhem a quantidade de cores vibrantes e diferenciável. É muita cores, família. Aqui dá para a gente fazer tanto desenho que você nem imagina, principalmente as pigmentações. É surreal. Eita! Então, família, eu peguei o lápis vermelho, tá? Para me apresentar para vocês. Então, o lápis parece uma pena, família, é surreal, de tão leve. Então, aqui tem o nome, Prismacolor, entre outras informações. Aqui tem o nome em inglês, Permanent Red, e aqui é em francês, ó. Close, Permanent. E aqui, o bom que tem a numeração, ó, PC-122. Então, o bom que a gente não se perde nas cores, tá? Porque é tanto nome diferente que tem nome que eu nunca vi na minha vida. É surreal, rapaziada. Então, bora para o tutorial. Então, família, para a gente fazer esse super degradê, a gente vai utilizar essa folha cinza, ok? De 300 gramas. Aqui eu já recortei e fiz um retângulo, tá bom? E a gente vai utilizar as cores azul para esse super blending, tá? Isso aqui é azul escuro, azul normal, azul médio, azul claro e azul cor de água, tá? Só que aqui os nomes são totalmente diferentes. E o que eu vou fazer? Vou deixar na descrição e vou deixar a numeração, que é mais fácil, tá? PC-992, beleza? E eu também vou falar sobre qualidade, pigmentação, preço, seu recomendo, entre outros, tá? Então, não perca, assista o vídeo até o final para você pegar todas as informações, tá bom? E também não se esqueçam do seu super like, que é muito bom. Então, já no nosso primeiro início do tutorial, a primeira dica que eu já vou falar para vocês é movimentos circulares e a ponta sempre afiada, tá? Não esqueça disso. E eu não sei se vocês observaram, mas do lado direito eu fiz cinco bolinhas, tá? E, então, aqui vai ser a indicação que a gente vai seguir a sequência, tá? Que é da cor mais escura à cor mais fraca, tá? Beleza? E lembrando, quando a sua ponta do celular estiver já um pouco grossa, você pode usar uma lixa ou um estilete ou até mesmo um apontador elétrico que você tiver, porque vai acelerar ainda mais o processo do desenho, tá? Beleza? Então, segunda dica, calma e paciência é essencial em qualquer estilo, que seja desenho, review, tutoriais e etc, tá? E mais um ponto, eu deixei o vídeo super lento, beleza? Assim você vai adquirir as informações mais corretamente, principalmente para você que é iniciante, tá? E lembrando, movimentos circulares, sem pressa, tranquilo e assim as cores vão se misturando automaticamente, tá? Principalmente nas primeiras camadas. Terceira dica, siga as bolinhas do lado direito. Vocês lembram que eu falei no início que é da cor mais escura à cor mais clara, tá bom? Lembrando, movimentos circulares, levemente, sem pressa, tranquilo, porque depois, nas últimas camadas, a gente já vai vir apertando um pouco mais de pressão. Lembrando, um pouco, não muito, porque essa folha cinza, ela é muito sensível e você pode acabar marcando se você aplicar com bastante força, tá? Porque é uma folha bem sensível mesmo. Então, família, por que eu escolhi essa folha cinza para a gente fazer esse super tutorial? Porque é muito satisfatório trabalhar com ela, principalmente esses lá, prismacolor, que são super pastoso e é perfeito e é recomendado também para esse tipo de folha, beleza? Então, lembrando vocês das dicas anteriores, movimentos circulares e a ponta sempre afiada possível, ok? Eu acho que eu levei mais ou menos 5 a 6 horas de processo, então dá um trabalhozinho e eu toço com a ajuda de vocês no super like, que é muito importante, beleza? E vamos continuar com a nossa sequência. Então, eu não sei se vocês observaram, a gente já está vindo já com um pouco mais de pressão no lápis, lembrando, só um pouco, tá? E assim, as cores já vão automaticamente se misturando, isso é incrível mesmo. Então, vamos falar um pouco sobre qualidade e pigmentação. Então, a qualidade desses lápis é surreal, eu já fiz alguns testes, só que futuramente eu estou querendo trazer para vocês um super review, completão ou até mesmo um versus caro versus barato. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários que eu posso fazer esse super vídeo para vocês. completão mesmo. Então, aqui a gente já está nas últimas camadas, igualmente que eu falei para você. Você já pode vir apertando mais um pouco o lápis, tá bem? Mas uma pressão suavemente, tá? E assim, gradualmente, as cores vão se misturando e ficando bem homogênicas. Eu espero que todos vocês gostem deste super tutorial, tá bem? E eu não posso esquecer, né? Vamos falar de preço. Então, eu pesquisei aqui para vocês. O preço dessa caixa de 150 cores da Prismacolo está 123 dólares. Eu já até investi já para dinheiro para ficar mais fácil para vocês ver mais ou menos quanto seria. Então, em dinheiro está 655 reais e 89 centavos. Quase 700, né? Super caro, né? Mas, tem caixa menores que eu pesquisei aqui para vocês também. Tem de 24, 36, 48, 72, 132. Esses foram os que eu pesquisei e eu encontrei. De repente, pode ter menos também, tá? E sim, rapaziada, eu recomendo. Se você tem um sonho de ter um lápis profissional, ou Prismacolo, ou Policromos, Carandache, entre outros lápis profissionais, né? Então, eu espero que vocês gostem desse Super Blender Tutorial. Não se esqueçam do seu super like, que é muito importante, porque dá muito trabalho é fazer um vídeo assim, tá? Beleza? E até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho